Olá, bom dia. Daqui a pouco a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, apresenta o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016. A cerimônia será no Palácio do Planalto e contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O plano traz previsão de recursos para custeio, comercialização e investimento na próxima safra, além de condições de acesso ao crédito e ao seguro agrícola. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. O Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016 é um instrumento de apoio ao produtor para melhorar a infraestrutura da produção no Brasil. Entre as medidas do plano que serão anunciadas estão a garantia de acesso ao crédito rural, o controle de preços dos alimentos e a inclusão de novas tecnologias no campo. O valor do novo plano ainda vai ser anunciado durante esta cerimônia. Os cartazes espalhados aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto informam que o valor vai superar os 180 bilhões de reais. Na safra passada, o valor autorizado foi de 156 bilhões de reais. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Entidades Ligadas ao Agronegócio também estarão presentes nesta cerimônia. Durante esta semana, as entidades defenderam a manutenção da taxa de juros, que para que elas sejam mantidas, então como forma para garantir a produção e a produtividade e consequentemente o aumento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de anúncio do Plano Agrícola e Pecuário. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.